Então, hoje é o nosso 28º Seminário, 29 de fevereiro de 2024, ano bissexto, né? E o nosso quebra-cabeça, então vamos lá. Mais peças dele. Então vamos lá, recomeçando, sempre lembrando isso, porque isso é muito importante. Nós temos um complexo, nós somos um complexo humano, macro, micro, de N dimensões, não importa, e que nós só temos acesso direto ao recorte realizado pelo sistema perceptivo, que se projeta em realidade materializável e realidade psíquica. Há exemplo desse cilindro aqui projetado, como um retângulo e como um círculo. É a mesma peça projetada de formas diferentes. Então, a gente não tem acesso a essa totalidade e nós não sabemos o que é. É uma interrogação, nós só temos acesso às imagens, vamos dizer assim, como a gente recorta e consegue fazer essa apresentação para nós mesmos humanos. E isso é fruto do sistema perceptivo, do sentido da visão, do sentido da audição, do sentido do olfato, do paladar, do tato. Que aí você cria, por exemplo, quando você tem duas pessoas, se cria o que a gente chama de matriz sensível, que é o recorte da totalidade, que é conscientizável e emerge a partir do instante de interseção entre as interações. Que é a parte simbólica, é a parte que a gente consegue representar na nossa consciência. E lembrando sempre que a gente está no instante, sempre no instante de agora, no ponto do agora, onde a totalidade se torna um ponto, onde o tempo e o espaço se convergem na forma mais pontual, rígida, no sentido, rígida não seria a palavra correta, mas condensada, mas, enfim, é o ponto. Está aqui. Todas as vivências, todas as experiências que nós vivemos, se resume, se mostra, se está presente em potencial no ponto de agora. Quer dizer, contém todas as vivências da pessoa. É o agora como um ponto finito, tendendo ao infinito. Por isso, a ideia do fractal. Então, a gente tem um campo vibracional, e que nesse campo vibracional você tem uma matriz sensível, que na verdade é onde é possível se materializar. Não quer dizer que a gente materialize, simbolize, tenha consciência de todo o campo da matriz sensível, mas é naquela área, vamos dizer assim, que é possível. A gente não vai conseguir materializar, simbolizar fora desse campo. Como a gente não consegue, de repente, a gente não tem sensibilidade para o raio-gama, por exemplo. A gente sabe que ele existe, mas não tem sensibilidade para ele. Então, aquilo que a gente não tem sensibilidade, não adianta que a gente não vai... No caso do raio-gama, a gente até sabe, porque indiretamente a gente tem acesso. Mas, com certeza, no universo tem diversas coisas que nós não temos acesso, nem direto, nem indiretamente. Quer dizer, a gente não tem acesso. E que estão ali, que a gente não sabe que estão, e nem vai saber. E que não quer dizer que não nos influenciem, né? Então, essa área da matriz sensível é aquela área que a gente pode expandir com o nosso simbólico, com a nossa consciência. E como é que se faz isso? Quer dizer, agora eu vou ficar mais restrita às interações. E vou dar o exemplo da interação, vamos dizer, da fala, né? Então, está aqui a matriz sensível, tem um homem e uma mulher, né? Então, veja bem. Você tem... O homem, vamos dizer assim, vou falar o emissor 1, ele fala uma coisa. Quando ele fala, né? Ele está interagindo. Claro que a interação não passa só pela fala. Eu peguei esse exemplo da fala, porque é um exemplo mais fácil para a gente de visualizar, né? De materializar no simbólico. Então, ele fala. No que ele fala, né? O que acontece? Quando entra no campo do sistema perceptivo da mulher, que está do outro lado, que é com quem ele está interagindo, a fala dele já não é mais a fala dele, passa a ser a fala dele como ela capta essa fala, como ela vivencia essa fala. Então, essa fala agora passa a ser dela, porque está dentro dela. Ele falou, então por isso que eu mudei a cor. O que era vermelho virou verde. E ela retransmite uma resposta, uma fala, para ele. Que quando chega nele, já não é mais também, já é uma resposta ao que ele falou, mas que já não é mais o que ele falou. É como ela interpretou o que ele falou. E ela vai, e ele já vai. Também não é mais a dela. É como ele interpreta o que ela falou, e interpretou do que ele falou. Enfim, e assim vai. Aí ele vai de novo. E mais uma vez fica isso, fica essa roda viva. Porque a gente tende a achar que o que a pessoa falou bate direto dentro do outro, como ele falou. Não, é como você captou aquilo que o outro falou. Então, aquilo não é mais o que o outro falou necessariamente sozinho. É o que o outro falou, é todo colorido por você que recebeu. Daí que uma mesma fala repercute para um de um jeito e para outro de outro jeito. Às vezes até um sentido totalmente diferente. E isso vai alimentando as interações. E a gente vai ter, então, as interações do agora. Quer dizer, você está sempre retroalimentando o sistema de comunicação, de fala, de interações. Mas eu gosto de interações entre a pessoa. Porque não é só a fala. É o olhar. É o toque. É o gesto. O gesto. Ah, chegou. Tudo bem? Oi. Oi. É o gesto. É tudo que vem. Até o silêncio. É uma comunicação. Então, isso vai, são as interações do agora que a gente vai, e ainda tem. Então, não podemos negar que cria-se também um campo individual e que você vai alimentando, então, a realidade psíquica. Então, assim, no ponto do agora, as interações vão se retroalimentando. Assim como a gente se retroalimenta em nós mesmos, enquanto um sistema, né? Dois também se retroalimentam enquanto um sistema. E o campo simbólico também vai aumentando. Isso. Mas é isso exatamente que você perdeu no comecinho. É exatamente isso que eu estou mostrando. O campo simbólico vai aumentando. Vai aumentando. A capacidade de expansão do campo simbólico pode ir aumentando, né? Se a pessoa tiver disponível para se tomar mais consciência, pensar mais, fazer reflexões, estar aberta para isso, ela pode aumentar a capacidade simbólica dela de reflexão, de pensamento, de conscientização do diversos, dentro da matriz, dentro desse campo da matriz. Daquilo que ela tem acesso enquanto ser humano. E aí ela vai configurando mosaicos da realidade psíquica. Mosaicos que estruturam o sentimento de eu. O eu fractal. Então, veja bem, tanto essa pessoa aqui está alimentando o mosaico dela, está ampliando o mosaico dela, quanto ele, né? Comunicação. E aí você tem... Você posta... Você... Eu perdi o início, não deu. Mas quando você coloca lá, volta naquela imagem lá, Beatriz, para mim, por favor. O começo é isso aqui. Vou repetir rapidinho. O começo é aquela nossa velha máxima que dá acesso direto, salvo pelo processo sistema perceptivo e como as imagens se projetam, certo? A gente fala aqui, né? Então, você tem os sistemas perceptivos e cria-se uma matriz sensível aonde você tem a... Nessa matriz você tem a capacidade da tridimensionalidade, portanto, de você representar, ter consciência dessa... Mas, pois é, quando você fala numa matriz sensível, você está botando... Aí são duas pessoas, não? São duas pessoas. Isso, aqui são duas pessoas. A pessoa sozinha, a pessoa sozinha é o eu sensível, lembra? A pessoa sozinha é o eu sensível. Quando ela interage, ela cria uma... O eu sensível. Uma matriz sensível. Ela cria uma matriz sensível. E que essa matriz sensível é dos dois, né? Foi criada com eles. É o que a gente estava vendo ontem, é o dos dois, é a complexidade maior, né? Então, no ponto de agora, tá? A matriz sensível tem um simbólico na interação. Que você também só existe na interação. E isso, quer dizer, você vai... O que eu me falo... Ô, Bia... Eu estava procurando aqui uma frase que eu acho que tem muito a ver com isso, que é entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Tem a ver com isso, né? Muito bom. Perfeito. Perfeito. Quem é essa frase? Manda essa frase pra gente, Lain. Manda. Muito boa. Tá no meu Instagram. Eu vou tirar a foto aqui e manda depois. Manda depois. E se tiver o autor ou se é o autor... Aqui tá falando que... É Alejandro Jodorowsky. Não sei. Mas eu não sei se é. Manda lá pra gente. Essa frase é uma beleza. Eu vou descobrir até... É rica. Com certeza. Se a gente for estudar... Eu não vou me aprofundar, porque não é o meu objetivo. Mas se a gente for... O caminho da comunicação deve estar cheio dessas... Isso que eu tô falando pra eles deve ser brinquedo, né? Dentro do mundo da comunicação, dos estudos de sistema. Com certeza. É que a gente tá aqui indo pro nosso... Nossa matriz sensível. Nós temos um caminho mais preciso dentro da psicologia do eu. Então, o que ele fala é exatamente isso que o Laerte falou aí, né? E aí você tem as interações do agora. Quer dizer, a gente aqui tá interagindo, 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 interagindo. E vai ampliando, vai remarcando, vai os mosaicos da realidade psíquica. Os mosaicos que são fractais, né? As experiências que tendem ao infinito no ponto do agora. No campo finito do agora, né? Então, o eu fractal, o sentimento de eu que irá se sentir e assim se perceber, não mais somente como uma pessoa percebendo e sentindo outra pessoa. Mas como uma unidade complexa que se torna um recorte de outras unidades complexas. Só o Edgar Morin que a gente tava vendo. Exatamente essa ideia. Exatamente essa ideia. E aí você tem um sistema não linear, né? Caótico, né? E que você... Já é o sistema que se retroalimenta. Se retroalimenta. E não podemos esquecer que nós estamos no universo vibracional. Vibracional, paradigma vibracional. Que você tem uma totalidade que vibra. Uma forma restreita de como a gente recorta essa vibração. Que é como a gente vê o mundo. É como a gente percebe o mundo. A gente materializa isso. A gente materializa isso através do sistema perceptivo. E a gente pode dizer que isso que tá por trás é o inconsciente coletivo. Vibracional. Mas a gente só vai conseguir simbolizar, só tem dentro de um campo da matriz sensível. Quando eu digo simbolizar, é no sentido amplo do simbólico. Tudo, a gente sente, tudo isso tá nesse campo. Tudo que a gente pode perceber da gente. Bom, aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei brincando com as ideias. E aí, apenas pra gente... Porque eu falei, pô, a gente não tem tanto... Eu, pelo menos, né? É capaz até de já existirem esses cálculos por aí. Gocos até mais precisos. Mas eu brincando com as ideias, apenas pra ter uma noção mínima das interações envolvidas, sem nenhuma pretensão de cálculo matemático. Eu não sou matemática, né? Enfim, a matemática que eu fiz, eu fiz a física, mas ali a matemática não é a minha praia, né? Mas eu resolvi brincar um pouco e coloquei assim, número de interações, número de pessoas envolvidas e cheguei a uma equação só pra gente ter uma ideia. E isso só se tratando de pessoas envolvidas, porque a interação, por exemplo, a interação agora aqui, temos nós. Mas eu tô interagindo com o meu gato, com certeza vocês estão interagindo com várias outras coisas aí. Até com uma água, você tá, quando pega uma garrafinha pra beber uma água, um copo, você tá interagindo com aquela coisa. Então, isso aí é uma coisa bem limitada, aonde você está apenas, tô facultando apenas pessoa pra pessoa. Então, se você, em sociedade, se você tem uma, duas pessoas, você tem a pessoa, dois, pra pessoa, uma interação. E dar um pra dois é outra interação, porque o que um foi, a outra foi, mão dupla, né? Quantas interações estão envolvidas, porque é sempre mão dupla. E com a sociedade, idem. Então, você tem seis interações envolvidas, né? Se a gente botar quatro, não, três pessoas, já vão ser doze interações envolvidas. Mas não é a mesma interação, eu pra lá, pra cá, não é mão dupla. Como eu mostrei, quando eu mando pra lá, o que você recebe já não é mais o que eu falei, é você. E vai me devolver. E, aliás, isso é até muito mais, porque cada vez que vai e vem, aumenta o número, né? Isso aí é exponencial, aumenta o número. Mas isso é só pra gente ter uma visualização mínima, que já fica uma coisa muito grande. Pra gente entender, porque a gente não pensa. A gente tá aqui agora, quantas interações estão acontecendo? O que que tá se passando aqui? A gente não para pra observar isso. Só pra dar essa ideia. Não é nenhuma proposta de equação matemática, que deixa bem claro isso. Ela fica até com receio de botar isso. Mas eu vou botar, deixando bem claro que eu não tenho pretensões matemáticas nesse campo. E se a gente botar vinte pessoas, desculpa, botar cinco pessoas, né? Aqui são quatro pessoas, perdão. Vai a vinte. E se você põe doze pessoas, vai a cento e cinquenta e seis. E assim vai. E é isso. Quer dizer, é uma gama. E aí você tem que pensar o seguinte. A pessoa um falou, cada um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, recebeu de uma forma diferente o que a pessoa um falou. Ninguém recebeu igualzinho o que a pessoa falou, nem muito menos exatamente o que a pessoa falou. Cada um recebeu da sua maneira e devolveu para um de outra maneira. Então isso é uma bola de neve. A bola de neve. Então você tem unidades complexas que se tornam recortes de outras unidades complexas. E vai, e vai, e vai. Quer dizer, eu com fulano fazemos uma unidade. Mas no outro grupo é eu, com fulano e com ciclano. Então ali tem duas matrizes que formam uma matriz maior. E assim vai. E assim vai. Como a gente viu lá, é a complexidade, sistemas que se fecham e se abrem. Ele se fecha e ele se abre. Ele se fecha e ele se abre. É isso. Ele é parte. Eu gosto mais do recorte. Mas lá no Edgar Morin é parte que ele usa. É muito interessante isso. E assim, voltando então, fazendo um resumo agora do que a gente viu até aqui. As interações vão se retroalimentando no ponto do agora. O que vai configurando os mosaicos da realidade psíquica. Mosaicos que estruturam o sentimento de eu, o eu fractal. Que irá se sentir e assim se perceber, não mais somente como uma pessoa percebendo e sentindo outra pessoa. Não mais somente, mas também, voltou também ali, como uma unidade complexa que se torna um recorte de outras unidades complexas. Não, não tem também não, porque a pessoa já se reconhece como uma unidade complexa. Mas como uma unidade complexa que se torna um recorte de outras unidades complexas, como sistemas, confondo sistemas. Certo? 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 Desde lá, ele já começa a ter marcas. Através da consonância e dissonância com a mãe. Pela ressonância que ambos vibram, pelas vibrações internas, ele já começa a ter marcas psíquicas. e o meio ambiente também vai estar presente a impressão do pai a impressão do irmãozinho, enfim passa a mãe e chega ao feto e já vai dando as primeiras marcas do eu dele as primeiras os primeiros sinais, as primeiras estruturas que vão formar a estrutura de eu, os primeiros mosaicos vamos dizer assim os primeiros mosaicos lembrando que ele traz em potencial toda a vibração cósmica, porque a gente vem lá do Big Bang, em potencial e isso vai dando marcas também a partir das relações vou mostrar esse videozinho aqui pra vocês Olá gestantes hoje estamos aqui pra conversar com vocês sobre mais uma pergunta muito comum das futuras mamães quando o bebê começa a escutar na barriga a ideia da mamãe será que o bebê escuta dentro da barriga? em primeiro lugar nós precisamos entender que para que o bebê escute como o adulto escuta a gente vai precisar que o ouvido esteja completamente formado como órgão sensorial e que o cérebro seja capaz de receber e interpretar essa informação o ouvido conclui a sua formação por volta de 24 semanas e o cérebro poderá compreender essa informação por volta de 28 semanas como que os médicos sabem que os bebês ouvem com 28 semanas? existem dois sinais que deixam muito claro para nós que o bebê consegue escutar com 28 semanas um deles é o que a gente observa num exame chamado cardiotocografia a cardiotocografia é um exame da frequência cardíaca do bebê e muitas vezes nós precisamos fazer um estímulo sonoro como uma buzina durante o exame no momento em que a gente executa esse estímulo sonoro a gente pode observar nitidamente que a frequência cardíaca do bebê aumenta mostrando que ele ouviu aquele som e teve uma resposta a ele além disso existe um movimento característico quando nós levamos um susto que é de fechar os olhos no ultrassom quando a gente produz um som externo a gente consegue ver o bebê fechando os olhos dessa forma a gente pode ter certeza que o bebê está escutando o som que vem de fora da barriga da mamãe então o bebê pode escutar a voz da mamãe dentro do útero? sim existe um estudo do fim da década de 80 aonde os pesquisadores pediram para as futuras mamães contarem uma mesma história para o bebê durante as últimas seis semanas de gravidez depois do parto eles avaliavam a velocidade da mamada do bebê enquanto a mamãe contava a mesma história ou uma história diferente e o que eles puderam observar é que quando a mesma história era contada o bebê mamava mais rápido o que é uma evidência de que ele havia aprendido aquela história contada durante a gestação e a voz da mamãe será que o bebê consegue reconhecer? possivelmente sim houve um estudo também com ovelhas aonde os pesquisadores colocavam um microfone dentro da ovelha grávida e daí emitiam um som do lado de fora para ver se a mesma frequência chegava do lado de dentro o que se observou foi que algumas frequências são ampliadas enquanto outras são atenuadas mas todas as frequências chegam lá dentro então possivelmente o bebê consegue reconhecer também a frequência e o timbre de voz da sua mamãe fazer muito ultrassom não prejudica a audição do bebê? não, o ultrassom utiliza uma frequência sonora acima do que o ser humano consegue escutar assim como nós adultos não ouvimos o ultrassom, o feto também não escuta e portanto o exame é inócuo para ele portanto não tem nenhum problema fazer exames de ultrassom isso não vai prejudicar a audição do bebê e você pode sim conversar com o seu bebê certamente ele está escutando a sua mamãe e vai lembrar disso depois que nasce que bacana que bacana pois é é toda uma relação que se faz desde a vida intrauterina e já vai deixando suas marcas na realidade psíquica que está ali se estruturando também né então no processo de retroalimentação vibra o sentimento de eu que caso resulte nos sentimentos de segurança e amparo semelhança essencial, pertencimento, aceitação e valorização irá viabilizar uma estrutura uma estrutura consistente de eu isso aí são sentimentos básicos para se viver bem numa relação num grupo e o ser humano é um ser social né a gente precisa se sentir seguro e amparado a gente precisa se sentir a gente pertencendo em semelhança essencial e a gente precisa se sentir aceito e valorizado isso é básico isso aí Corrute foi muito feliz só que ele calçou isso no narcisismo né a gente não precisa desse daquele modelo a gente pode assentar isso no nosso eu fractal nas vértices do eu fractal que vai as experiências que vamos vivendo dentro da realidade psíquica vai reforçando essas vértices ou não aí é que tá ou não né então a gente a medida que a gente vai vivendo experiências 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 na vida aquelas que forem mais fortes enfim mais marcantes mas é que marquem mais vai 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 fortalecer esses vértices ou algum deles e enfraquecer alguns deles mas esse triângulo né ele ele fractal ele representa a os sentimentos de base que nós que o eu precisa para se estruturar com consistência isso aqui é um outro vídeo também de bebê que eu achei de feto né eu achei muito interessante são três vídeos que eu vou passar já durante a gravidez os sentidos ajudam o bebê a entender o mundo e a conhecer você ele ouve vozes ele ouve vozes sente cheiros e sabores e vai usar essa informação para reconhecer a mãe logo que sair da barriga com nove semanas de gestação o bebê ainda é só do tamanho de uma uva mas os órgãos dos sentidos como olhos, nariz e ouvidos já estão em formação com dez semanas começam a surgir as papilas gostativas pelo líquido amniótico ele vai conseguir sentir o gosto dos alimentos que a mãe come e isso pode influenciar o paladar dele no futuro o líquido amniótico também tem um cheiro específico parecido com o cheiro que o leite materno terá assim, depois que sai da barriga o bebê é capaz de reconhecer e procurar aquele cheiro reconfortante quando o bebê nasce não tem os olhos totalmente desenvolvidos por isso não enxerga muito bem só depois de algumas semanas ele vai reconhecer o rosto da mãe mas já sabe qual é o som da sua voz também reconhece a voz do pai a partir da metade da gravidez o bebê escuta a voz e as batidas do coração materno são sons familiares que vão ajudar a criar a forte ligação afetiva entre mãe e bebê naqueles momentos gostosos de colo conversa e carinho quer dizer interações geram o que? vínculos a cada interação você está gerando vínculos vínculos mais fortes vínculos com qualidade vínculos com pouca qualidade vínculos frágeis vínculos fortes vínculos que ativam o que está em potencial no universo subjetivo fazendo emergir os elementos da realidade psíquica que se interconectam entre si e vibram o timbre psíquico que viabiliza a vibração do sentimento de eu o eu fractal porque eu chamo essa vibração da realidade psíquica de timbre psíquico porque cada ser porque que eu escolhi a palavra timbre porque cada ser humano tem um timbre de voz então é uma palavra que eu achei precisa porque cada ser humano vai ter um timbre psíquico que não se repete então essa vibração na realidade psíquica que floresce no universo subjetivo se chama timbre psíquico e através das interações que geram vínculos que a gente vai elaborando e formando isso aí vem uma pergunta que sentimento de eu teria cada uma dessas duas crianças como é lindo meu bebê que saco não queria esse bebê então aqui tá a realidade psíquica sendo formada desse bebê e aqui tá a realidade psíquica o eu né que vai dar o sentimento de eu o timbre psíquico que vai dar o sentimento de eu desse outro bebê aonde você converte semelhança essencial aceitação e segurança né do eu fractal tá sendo formado tá sendo estruturado então eu tenho um bebê que a mãe diz você é lindo e o outro que diz que saco eu não queria você estresse na gravidez durante a gestação estresse na gravidez durante a gestação por isso toda gestante recebe recomendações por isso toda gestante recebe recomendações e tomar cigarros e bebidas aumente e tomar cigarros e bebidas aumente também sabemos que o bebê já é capaz de sentir também sabemos que o bebê já é capaz de sentir a partir do sexto mês de uma hora da barriga que é quando os pais são orientados a conversar que é quando os pais são orientados a conversar por mais que algumas pessoas achem estranho por mais que algumas pessoas achem estranho os bebês não conhecem as vozes em músicas que os bebês não conhecem a barriga de certa forma todo sentimento que ele também afeta o bebê a corrente sanguínea é uma só e a corrente sanguínea é uma só e chega até o bebê passa pela placenta e chega até o bebê que está diretamente e quando os senadores estrangem quando liberados em excesso da mãe afeta o desenvolvimento do bebê e são responsáveis por dificuldades e são responsáveis por criações e a depressão durante o estacionamento a depressão durante os problemas desde maior taxa de nascimento até maior taxa de nascimento Assim, da mesma forma que a comida que a mão não move, é a mesma forma que a comida que a mão não move, é a comida que a alimenta o bebê, é a comida que a alimenta o bebê, é o seu sentimento, é o seu tipo de personalidade e a personalidade do bebê ainda dentro da barriga. E você também já tinha pensado sobre isso, e você já imaginou que parte da personalidade do bebê é formada com a personalidade que você sentiu enquanto estava grávida? Então, você não é que está grávida, espere pelo seu bebê o máximo de tranquilidade e alegria possível, e papais, lembrem de ajudar a mamãe a relaxar, lembrem de descansar, não é só importante para ela, todos os dias que a formação saudável do bebê, e vocês estão juntos nessa. Então, o bebê, como é lindo o meu bebê, repara, ele começa uma marca, por exemplo, de uma amamentação e um bem-estar, e isso vai ganhando dentro do fractal de representação da amamentação, vai aumentando, vai sendo reforçado. Então, é um mosaico, é um mosaico que vai gerar outras, outros, outros fractais, né? Outras representações fractais de acolhimento, conforto. Então, ele tem um mosaico que está sendo o tempo todo reforçado aqui, e vai também sendo reforçado esse conjunto de acolhimento e conforto. E isso vai dando a ele o quê? Um sentimento de amparo, um sentimento de aceitação, e um sentimento de pertencimento, que é a base do eu, a estrutura do eu fractal. Fiquei com a vontade de engravidar. Aí eu começo a me lembrar de quando eu fiquei grávida, as duas vezes, que total falta de informação. Impressionante. Não importa se você tinha o desejo, amava, enfim, chegou lá. Não, eu sei, mas assim, com essa clareza, né? Todos os momentos, todos os passos, era tão diferente. Eu era muito mal informada, na verdade. Na verdade, não se sabia muita coisa, né? Não se prepara para engravidar. É, não. A gente aceita e pronto. Por outro lado. Hoje em dia até tem muita gente que se prepara. É. Antigamente, nada a ver. Nada. A gente não se prepara para isso, né? Mas, ele vem, a gente aceita ou não, né? A gente nem aceita. Aí, para quem não aceita, aí ele vai viver o sentimento de desamparo, o sentimento de rejeição, e o sentimento de não pertencimento. Eu não estou em lugar nenhum. Aí, o que ele vem? Ele vai ter a tristeza, né? Na amamentação da madeira, ele vai viver, vai ser reforçada a rejeição e o desconforto. O mosaico que vai se formando nessa criança, vai dando a ele um sentimento de eu, de desamparo, rejeição e não pertencimento. Então, ele tem um eu fractal totalmente caótico, né? Parcelar. É. Segurança ou não. Naturalmente que aqui está um aspecto dos três pilares, dos três vértices sendo... Mas, você pode ter um desamparo e não se sentir tão rejeitado, ter compensação por outro lado. Você pode... Mas, eu estou fazendo de uma forma bem nítida mesmo, para poder a gente visualizar. Eu entendo que você está botando bem gráfico até para que a gente possa entender. Exato. Mas, isso pode nem ser tão assim, né? Porque até a mãe pode ter um momento de rejeição e depois ter uma aceitação. E a coisa muda. Quer dizer, o pai pode ajudar nessa aceitação. Perfeito o que você falou. Aí, o que vai acontecer? Lembra que eu disse que isso não está aqui? Porque isso, na verdade, seria objeto de estudo da próxima ou da que vem, entendeu? Porque o que acontece? Você viveu um momento de extrema rejeição nesse primeiro momento, né? Vamos ver. Mas, quando eu digo a você que tem que ampliar relações, o que eu digo? Ampliar interações. Porque no momento em que você amplia essa interação, por exemplo, de rejeição, desconforto. Mas, se você faz esse bebê, faz uma interação, ou com a própria mãe, ou com outro, de aceitação, esse fractal não vai ser mais estimulado. Ele não vai ser mais... Ele vai ficar leve. O outro vai vir e vai compensar. E aí, dilui. Dilui. Por isso que a técnica, o trabalho, é ampliar interações para criar novos vínculos que pode ser até com a própria pessoa, que antes estava gerando aquilo. E parou de estimular, parou de impregnar, vamos dizer assim, de marcar. A palavra mais correta é parou de marcar esse fractal. Rejeição vai sempre tocar nesse mosaico, nesse conjunto aqui. Sempre. Sempre. Essa é a proposta. Agora, eu posso pegar esse mosaico e começar a mudar. O que vai acontecer? Se isso aqui ficar mais forte aqui, diluiu. Assim como esse, que começou muito bem, e de repente pode ter uma experiência nociva e diluir também esse bem-estar. Por isso que é importante ampliar relações e ter vínculos. Relações não é só com gente, não. Pode ser com trabalho, pode ser com um livro, pode ser com um animal, pode ser com... Enfim, é criar relações que te marquem, que te dêem representações fractais para diluir aquilo que está, aquele padrão. Porque isso, na verdade, o que acontece? Você passa a funcionar dentro desses padrões. Claro que são milhões e milhões e milhões. Por isso a ideia do fractal, porque você tem várias coisas dentro de um ponto. Então, aqui é ter vários fractais dentro de um ponto. E aí você vai ter milhões e milhões e milhões aqui. Que você vai criando vários e vários e vários e vários mosaicos. E aí você teve uma experiência ruim lá, mas depois sua vida teve tantas experiências boas que aquilo ficou diluído. Agora, às vezes, acontece também daquilo ficou lá, esqueci de impotencial, porque isso tudo fica impotencial, gente. Fica impotencial. Quer dizer, para de vibrar. Para de vibrar. Só vai vibrar se entrar em ressonância com alguma interação. Está lá impotencial. Pronto para ser tocado. Não tem nem a corda do violão. Está lá prontinha. Se alguém for lá tocar, você vai escutar o som. Se alguém for tocar, vai ficar sem som. Mas está impotencial lá as cordas e o som. Então, é a mesma coisa. Está impotencial. Se você encontra no meio, às vezes você está... Nem de repente você vive uma situação que ultrapassa todos os bem-estar que você viveu na vida e toca numa ferida que você nem lembrava mais que tinha. E aquilo vem à tona e eclode. Pode acontecer. Aquele mosaico que estava lá esquecidinho toma a frente e pronto. E derrama o caldo, vamos dizer assim. Então, você vai ter... Aí você começa a viver aquele padrão. Aquele padrão. Porque a gente está falando de padrões. De repetição de padrões. Repetição de padrões que você vai sentir, que você vai pensar e que você vai ter sensações, sentimentos e pensamentos. que é a expressão do sentir. Nós estamos falando de vibrações. Vibrações. Aí você vai dizer assim para mim, mas ali está tudo e você fez uma representação em quadrado. Isso aqui é uma representação em quadrado? Sim. Porque isso é a representação na... É um modelo, né? Dentro da realidade psíquica. Mas que na hora que vibra, vai vibrar num vértice fractal. Está ali vibrando. Mas o que vai predominar nessas vibrações vai cair nesse segurança e amparo, semelhança essencial, aceitação e valorização. Por exemplo, uma rejeição, que é uma rejeição, que é uma relação, uma interação, vai provavelmente me tocar no vértice do amparo e aí vai ser me experienciado como desamparo. Quer dizer, a tristeza depende de que for, pode ser de não pertencimento, vai tocar num desses três vértices. O conjunto de vibrações, de interações, de vínculos que eu vivi, vai tocar num desses três vértices. Se for, e assim vai. E aí, a proposta exatamente, isso tudo vai vibrar o quê? O sentimento de eu. Que nós sentimos, que nós temos. Então, eu gostei desse desenho, desse, peguei esse desenho, que mostra bem, e não para, não para, você está a todo instante interagindo, a todo instante, está interagindo, a todo instante, o eu fractal já está se ampliando, está indo, está indo, está indo, está indo, está indo, tendendo, é o ponto finito, tendendo a infinito. o sentimento de todas as vínculos e experiências que você viveu, que você vive, te faz se sentir pertencendo, valorizado, valorizado. O sentimento do eu. Hoje, eu trouxe isso só para a gente conversar, que eu já acho que é bem complexo isso tudo, nem trouxe mais, porque, aí a gente depois vai justamente ver isso que você falou, da gente ver como é que você pode diluir, inclusive, terapeuticamente, na vida mesmo, isso, isso aqui são extremos, e é ampliando, por isso que é ampliando relações, ampliando relações, indo lá para o, você vai fazendo cada vez mais mosaico, se aqui é o da rejeição, aqui é do bem-estar, aqui é do amor, aqui é da raiva, e vai tocar, vai tocar. Vai depender também muito de como você processa, não é o que você fala? Também, também. Porque pode ter um bebê que processa de um jeito e outro de outro. essa coisa que eu coloquei lá no início, como o outro recebe, também vale para o bebê. É, na verdade, na verdade, tudo é uma grande impógnita, né? É um sistema que se retroalimenta, o que a mãe fala para o bebê, ele também traz dentro dele tudo em potencial, uma vibração em potencial, como é que ele vai receber aquilo? Ninguém sabe, senão todos os irmãos serem iguais, senão dois gêmeos serem iguais. E não são, não acontece, né? É isso mesmo. Mexeu nos meus gatilhos, isso é horrível, mas é isso, né? Focou no meu calcanhar de Aquiles. Serem iguais.